Em um só movimento, o campeão guerreiro se joga de seu aposento direto para o salão de cerimônias, atendendo o chamado de seu senhor. Ele era enorme, devia ter o tamanho do índio que Ki enfrentou, mas sua aura era muito mais terrível. Nem parecia um humano. O calor se esvaia do ambiente, como se o ser sugasse todo o calor do salão. Ele tinha chifres imponentes, saindo de sua cabeça. Sua roupa parecia alguma liga de metal polido, sem nenhuma fenda ou ligadura, apenas uma liga inteira de algum tipo de metal. Podia se ver tatuagens por todo o seu corpo, e como índio, havia seis dedos em suas mãos e pés, e pelo sorriso que podia ver uma fileira de dentes pontudos duplos da face medonha do ser. A entidade falou ao gigante que não acreditava que Ki seria um desafio a ele, mas gostaria de ver o quão forte o rapaz era. Ainda advertiu o gigante a não matar o rapaz, não usar magia ou mesmo usar seu cristal como arma. Ki, cansado de ser subestimado, pula para cima do gigante. Ele estava muito irritado por toda aquela falação, e já saca sua espada, mostrando que não está para brincadeiras. Assim que acerta o primeiro golpe com sua espada, a área onde Ki acertou é protegida com uma crosta de metal. Parecia a roupa que o ser estava usando, mas se fez presente apenas na região onde Ki o acertou. Ki golpeia e golpeia repetidamente, mas o mesmo acontece sempre. A mesma crosta de metal sempre protegia a região que ia ser acertada por Ki. O ser permanecia lá imóvel, enquanto Ki desfere os golpes. Em um instante, o ser desfere um golpe no estômago de Ki. Foi tão rápido, que o garoto nem deu conta do que acertou ele. Se foi um chute ou um soco. A velocidade do ser era muito superior à do índio. Para um ser tão grande se mover tão rápido, era impossível. O garoto voou longe com o impacto, vomitando muito sangue, deixando uma trilha do seu sangue pelo chão, onde era arrastado com a força do impacto. Várias costelas quebradas, hemorragia interna e externa, lacerações e danos à área estomacal e torácica. Se Ki não se regenerasse, a luta acabaria com o único golpe do ser. Sem cerimônias, Kan pula em cima do garoto. Estava entediado e não ia prolongar essa luta mais que o necessário. Na mesma hora, Ki, sem escapatória, usa uma onda de energia para se esquivar do ataque de Kan. Se recebesse o ataque, com certeza desmaiaria e a luta acabaria ali. O guerreiro gigante ri. Achava que o garoto estava acabado, mas parece que o rapazinho ainda tem mais uns truques na manga. O gigante parece estar começando a achar que não será uma luta tão chata assim. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.